Fala aí, cron de volta! E nesse vídeo, pessoal, tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o Pocão! Haha, mulher! Que cara estou aqui! E aí, Pocão, beleza, cara? Tranquilidade total? Beleza, tranquilidade total! Eu não posso dizer o mesmo, cara, eu já comecei morrendo. Galera, mano, a gente voltou naquele mapa muito difícil, muito doido e muito legal também, que é o mapa do Parkour aqui na lava, mano. Então, como vocês podem perceber, eu já morri 259 vezes e o Spock 253 vezes nesse mapa e o mapa ainda não acabou. Então, antes de começar o vídeo, já aproveita agora e clica no gostei, dá aquela voadora no joinha aí, bora pro vídeo! Beleza, Pocão, seguinte, mano, você tá ligado que você já morreu pra caraca! Nossa, consegui, velho! Pera aí, eita! Pera aí, deixa eu... Pera aí, mano, não. Você me derrubou! Mano, por que você... Eu não dei o Spawpoint ali? E Sp... Ai, caraca, velho! Você me derrubou, velho! Mano, o Spock é um péssimo aliado, galera. Vocês percebem que eu tinha conseguido e ele me derrubou e me fez cair. Pera aí, ó. Então, a gente pode dar Spawpoint nos lugares que a gente já conseguiu passar, galera. Ok. Galera, é o seguinte, escreve aqui embaixo nos comentários quem você acha... Por exemplo, se você acha que no final desse vídeo o Spock vai ter morrido mais vezes do que eu, digita 1. E se você acha que eu vou ter morrido mais vezes, digita 2. Spock, você acha que você vai morrer mais ou eu vou morrer mais que você, velho? Lógico, eu já tô tentando aqui várias vezes e você quer parar do sonho rolando assim? Não, não tô enrolando. Tava conversando. É diferente. Ai, droga, velho! Sei. Mas, mano, tá bem empatado as mortes ali, olha só. Tá, tipo, bem próximo mesmo, mano. 1, 1. É impossível. Aqui tem que pular direto pra chegar nesse segundo vidro, mano? Tem que pular direto, não no peito ali. Pera aí, ó. Assim? Ah, consegui. O Spock, ferrou. Eu dei Spawpoint na lava, mano. Não fui eu. Ah, não dei não, droga. Ainda bem que eu não dei. Pera aí, galera, o Spock me atrapalhou aqui. Ai, caraca, velho. Eu quero ir pra você acertar. Calma, Spock, agora eu vou conseguir, mano. Se mata então, vai, ó. Vai, 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 vai. Ih, 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 ih. Ih, velho, que ruim da peste. Calma, calma, rapaz. Calma que o bagulho vai... A situação vai melhorar. Aê, agora sim, Spock. Pô, tira espaço, vai. Boa. Uh, mano, e eu acho que tem que continuar... Tem que continuar, velho. Eu acho que tem que ser diretão, Spock. Tem que vir direto. Oxi, eu dei Spawpoint e não foi Spawpoint? Ai, quase, mano. Eu acho que tem que ir muito direto. Caraca, velho. Não dá, não dá. É impossível, hein? Vem pra cá, vem pra cá. Dá TP pra mim e dá Spaw de novo aqui, mano. Barra, TP. Pronto. Porque tem que ser, tem que ser... Galera, é o jeito, mano. O jeito... Nossa, eu consegui, Spock. Pera, não vem. Calma. Barra, Spawpoint. Beleza, mano. Agora eu dei Spawpoint aqui, se eu não me engano. Mas o problema é que eu acho que tinha que seguir mais reto ainda. Spock, tá me atrapalhando. Ai, droga. Pera aí, mano. Vamos lá. Agora sim. Vai. Ó, pera. Meu Deus. Calma, Spock. Ah, mano. Tem que pular aqui em cima desse bloquinho, velho. É muito pequeno o espaço. Ah, não. Não. Você me derrubou e eu dei Spawpoint no chão. Ah, Spock. Agora... Ah, não deu não. Tá, ó. Pula que eu vou te dar um tapa, Spock. Beleza? Então vai. Um, dois, três... Um, dois, três e... Nossa, Spock. Não dá. É impossível pular com você aí. Ah, mano. Nossa, Spock. Eu ia acertar agora e você me errou, velho. Não ia não. De jeito, maneira nenhum. Eu ia acertar, velho. Ai, quase. Nossa. Foi muito quase, velho. Vai, pula aí. Eu acho. Você acha que tem que ser... A gente tem que colocar o C. Pula. Vai, vai, vai. Pera aí. Um, dois, três... Pera aí. Chega mais pra trás. Chega mais pra trás. Você tá ocupando muito espaço, velho. Não dá, não dá. Você tá gordinho demais. Droga, eu vou cair se eu soltar aqui, mano. Vai, pula. Um, dois, três e... Ah, mano. Não dá, velho. Ia dar. Mano, vai. Pula aí, pula aí. Aí, beleza. Ai. Ô, caramba. Ai. Quase. E eu te dei um tapa ainda. Eu acho que o tapa te ajudou, mano. Sei lá. Pera aí. Pera aí, ó. Um, dois, três... E... Vai. Droga. Não deu. É. Pera aí, mano. Tem que... Ai, mano. Vamos um de cada vez. Pode ser? É, pode. É. Pera aí, pera aí. Um, dois, três e... Ih. Ah, não dá, mano. Você tem que fazer assim, ó. Ó. Pera aí, mano. Eu acho que a gente vai ter que voltar... Meu Deus. Meu Deus, Poco. Foi muito quase, velho. Muito quase. Foi, mano. Muito... Consegui. Consegui, Pocão. Só falo isso, mano. Você é louco, mano. Consegui. Sai do block. Eu não salvei, eu não salvei. Então salva, salva. Vai, 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 vai. Salvou? Salvou, Pocão? Salvei. Mano, que... Nossa, velho. Que traíra, velho. Ah, eu não consegui. Ah, viu? Isso que acontece, mano. Quem rouba nunca vai à frente, Pocão. Você tem que aprender isso, velho. Ih. Ai. Nossa, esse aqui é impossível. Esse não tem como, não, velho. Como é que dá esse pulo? Sai pra lá, Spock. Tem uma atrapalhando. Ah, mano. Mano, vamos fazer um acordo de paz, Spock. Um acordo de paz, mano. Uma paz... Tô vendo. Tô vendo a paz. Ah, mano. Não tem como, velho. É muito alto. Vai, ó. Eu vou dar um... Tá indo. Eu vou dar um pulo. E aí, eu vou... Ó. Espera, espera. Espera. Bate não, bate não. Tá, calma. Quando você pular, eu vou te dar um tapa, velho. Pra ver se vai dar certo. Espera. Deixa eu parar o fogo. Será que tem como ir pra lá? Ah, deve ter como ir pra lá, né, mano? Mas é muito difícil. Para, tio. Para, mano. Oxi. O fogo tá te amando, velho. Eu não quero largar você, não. Mano. Aí, parou. Vou lá, vou lá. Não. O que que você fez, Spock, mano? Eu dei um passinho pra trás. Vai, mano. Ó. Quando você falar já, eu vou te dar um tapa. Um, dois, três e... Vai. Nossa! Ai! Você viu, mano? Você viu o que dá, velho. Você viu o que dá. Calma. É a tática do Pum agora, ó. Um, dois, três e... Vai. Ah, mano. Agora não deu. Não. Consegui. Consegui. Consegui, mano. Beleza. Ai, caraca. Nossa. Esses pulos são muito difíceis. Você tem que pular pro alto, mano. Pra cima. Vai, Pocahão. Vou te dar um tapa, mano. Mira lá. Mira pra lá. Pode ir? Três e... Vai. Ah, mano. Não deu pra dar tapa. Ai, caramba. Isso aqui tá difícil também. Essa pra mim é um pouco maior. Eu vou então, mano. Eu vou. Vai. Você me dá um tapa. Um, dois, três e... Vai. Nossa! Esse pulo aqui. Respeito o pai. Você é louco, hein, mano. Beleza, ó. Aí. Aqui foi Trunks. Aqui foi... Foi de boas. E agora... Eu vou te dar um tapa agora. Vai. Vai na frente. Espera, espera. Espera. Vai. Um, dois, três e... Vai. Vai. Ah, moleque. Os caras manjam muito, galera. Só vai vendo. Droga. Não, eu vou dar TP, mano. Mano, eu vou ter que dar TP porque o tapinha... Espera, eu morri, eu morri, eu morri. Ah, tá. Calma. Galera, sem o tapinha não tem como passar aqui. Espera aí. Tapinha da amizade. Mano, o tapinha não dói, né, Spock? Aí, beleza. Não é nada. Aí, pronto. Agora vai... É a minha vez. Dá um tapa. Um, dois, três e... Vai. Caraca, hein, Spock. Não serviu nem pra me dar um tapa, Spock. Espera aí. Agora vai, mano. Mano, o tapinha ajuda muito. Tem que ser com o tapinha. Sem o tapinha não vai dar, velho. Cadê você? Espera aí, ó. Um, dois, três e... Vai. Falei, mano. Que grito foi esse, mano? Eu vou morrer. Vai não, Spock. Não vai morrer não, Spock. Fica tranquilo. Eu tô te ajudando. Eu sou seu melhor amigo, velho. Fica tranquilo, Spock. Não se vá, Spock. Não se vá. Caraca, Spock não morre nem... Ah, meu Deus. Ele conseguiu me matar ainda. Que droga. Beleza. Vai. Ah, droga, mano. Droga. Vai, mas estamos quase, Spock. A vivência é plena. Matar alma e venena. Ah, não. Boa, Spock. Tirou onda, mano. Não, agora ele se palpou. Valeu, Pocão. Aí. Beleza. Nossa, mano. Agora ferrou. Essa é impossível, Spock. Sério, mano. Pular aqui vai ser muito impossível, mano. Nossa, não tem como. É só você querer. Que isso, velho. Essa aqui... Nossa, será que é com tapinha, vai? Dá um pulo aí, mano. Caraca, Spock. Você, mano. Nossa, velho. Galera, o Spock tá me deixando com raiva, mano. Olha lá, viu? Bem feito. Nem conseguiu. Ah, caraca. Não vai ter como, velho. Essa não dá, mano. Certeza que essa não dá. Não tem como, velho. Puxa. Que que é isso, mano? Ah, não. Eu quero ver. Ó, se liga, se liga, ó. Meu Deus, foi quase. Que isso? Ah, morre pra lá, Spock. Que que você vai atrapalhando, mano? Não dá. Pera aí, pera aí. Agora vai, agora vai, agora vai. Aí, Spock, fica quietinho aí. Ah, não, mano. Oh, é muito difícil, velho. Tem que acertar bem aqui na pontinha, cara, hein? Tem que ser tudo de uma vez. Ah, ah, mano. Será que tem... Opa, pera aí. Vamos lá. Vou tentar. Vou tentar aí tudo de uma vez, hein? Vai, 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 vai. Galera, é agora, mano. Agora é a hora da verdade. Vai. Uh, uh, uh. Tem que ser. Tem que ser tudo de uma vez, mano. Nossa, velho. Mas aí ferrou muito. Como é que a gente vai fazer isso tudo de uma vez? Ó. Aqui, aqui. Ai, caraca, caí. Droga, velho. Tudo bem. Caiu, caiu. Não, não, não. Vai, Spock. Você tem que morrer, mano. Aceita seu destino, velho. Aceite. Pronto. Fica aí. Beleza, mano. Ó, vai. Aqui, aqui, aqui. Ok. Aqui. Salva, salva, salva. Calma. Mas será que... Será que daqui dá pra ir pra lá? Se... Hum. Meu Deus, Spock. Calma. Calma, velho. Calma aqui. Vai, vai, vai. É só a chance. Brilha. Meu Deus. Tô brilhando. Ufa, ufa. É o último pulo, mano. É o último pulo. É agora, Spock. Não. É muita pressão, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Que ainda vai. Uh. Consegui. Meu Deus, Spock. Não. Meu Deus, Spock. Você não tá ligado o que tem aqui, velho. Tem uma parede. Invisível. Ou será que não? Ah, não. Beleza, mano. Ah. Sai, Spock. Sai, Spock. Meu Deus. Eu entendi a sua tática agora, Spock. Você ficou quietinho só pra eu morrer mais que você, né? É, né, Spock? É, né. Sai, Spock. Não. Meu Deus. Meu Deus. Eu morri... Ah, galera. Eu entendi. O Spock ficou só quietinho na moita, mano. Só pra eu morrer. Não, 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 não. Não, né? Não, né? Ai, caraca, velho. Sai, Spock. Que... Galera, o Spock me... Mano, o Spock me enganou. Caraca, você é morrer 300 e uma vezes. Ah, 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 ah. Ah, ah. E você ficou quieto, né? Só ficou dando um TP pra mim. Eu que ganhei esse mapa sozinho, galera. Mano, eu não dei... Ah, Spock, eu não dei TP ainda. Eu não dei SPallpoint ainda. Calma, velho. Pera aí, eu vou dar SPallpoint. Mano, eu quero te bater, velho. Não, não tô querendo te bater, velho. Nunca quis te bater, Spock. Beleza. Você dei SPallpoint aqui. Cadê você, mano? Nossa! Isso aqui foi impossível, velho. Ô, no... Como assim? São várias escadas. Mas, enfim, Pocão. Seguinte, mano. Esse episódio vai ficando por aqui, galera. Eu morri mais que o Spock. Eu morri mais que o Spock. Porém, vocês perceberam que foi uma jogada de marketing dele. Foi uma estratégia dele. Ele ficou... Ai, caraca, velho. Que droga. Bom, galera. Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, Pocão. Quais são suas palavras, cara? Galera, se você gostou e você quer me ver aqui de novo no canal do Kroos, deixa aquele gostei boladão, aí eu boto. É isso aí, galera. Então, deixa aquele gostei e se inscreve no canal. O canal do Pocão tá aqui na descrição. Tamo junto e... Tchau! Falou!